Não vai tocar nada na minha cara Os amigos... Matando todo mundo Encobritos! Rastros! Cuidado! 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 Tem quatro aqui na frente Tem um Pua, eu acho Ah, parede Olha a fumaça 2A, cara Flash! Fogo no buraco Nossa, ele morreu, ele tá dando aqui Ah, mano Morreu o drone Esse cara tá dando ano, tá não? Tá, 92, 92, 92 Vem cá, vem cá Vencemos! Saiu no rosto Granada! O que é o meu que eu? Encobritos! Rastros! Cabe, 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 cabe Não, quer dar berço? Agora já tá tá... Certo, tá, certo Certo, certo Caralho, mole... Cara, olha pra mim, viado Olha pra mim Olha pra mim Caralho, pãozinho Cara, não dá pra subir, você não tá vendo? Tô tomando o seu... Caralho, olha a minha live, cara Ó, ó Caralho, cara Não tem acento pra subir no bumbu, velho Cara, não tá subindo, cara Abri no outro pixel Tá a microcefalia aí Tá, tá... Salão Grave, 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 grave Grave, grave, grave Salão Salão comeu o fã no B, esse pá Que pedaço Dá valor Bom, bumbu, bumbi Bom, bumbu no b Foco no buraco Acho que tem um Jonatha, cara Tem quase um Caralho, eu quero que eu tomei Quero que eu tomei, cara Eu quero que eu tomei, cara Tomei, voltei, voltei, voltei Clado, rodei, voltei Clado, rodei, voltei Clado, rodei Clado, rodei Clado, rodei Clado, rodei Ae, te ae, te ae, te ae O que o meu me dá tomo amigo? Ah, o cara foi desarmado Foutam. Pobala Pra volta da praça pração 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 20 mas vamos para base 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 o que é o melhor do mundo agora A W é metal líquida ainda. Granada! Tá achando bom aí, nós. Ah, tá bom. Valeu. Mais um B, cara. Mais um B. Quadrado, quadrado. 2B, 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 2B. É o barulho, velho. É isso, é do caralho. Está precisando de XP, KD ou distintivo na sua conta? Acesse a descrição e entre em contato com o Kazuya e XP. Opa! É que porra é porta, né, cara? Colocar Diego na porta é o caralho. Cara, moleque, o tanto que eu já discute com esse tipo de fã, um sifrão, um derralho, é... um derralho, é foda. Encobrito os rastos! Granada! Não é da B ou não, mano. Meio ou... Ah, mano, tudo meio, cara. Vários meios pulando aí. Ah, mentira. Conec B é um rushado, cara. 21. Entrou Conec B de novo aí, cara. Os dois. Tava os dois. Eu vou pular, cara, eu vou pular. Ganada de fumaça! Ah, o cara, mata eu, cara. Cuidado com a bag! Todo mundo olhando de frente. Cuidado com a bag! Não smoga, cara. Ninguém smoga o borde. Bora, ano, ano 0, cara. Tira o cara, vamos ganhar um rush. Tira o cara, só desce do bomb. Fogo no buraco A missão foi um sucesso Granada Cuidado do buraco Correu, correu Ponte, ponte um, cara, ponte um, ponte um O cara tá fazendo o que quer, cara Falhamos Fogo no buraco Ganada de f*** Tava de maluco não, cara Esse cara tá cheatando, cara Cês idiota, cara Ganada de f*** Ganada Porra, cês me travaram, porra O cara tá cruzado o ponte, cara O cara tá cruzado o ponte esperando, cara Vai tomar no c*** Mano, tela e chita ainda, cara Vem de ser ruim, tela e chita ainda Vai, 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 vai Para não, volta não, volta não, viado Volta não o que, cara? O filho da p*** tá telando essa porra Esse mangalinho aí, ó Mudido do caralho Que ruim Se f*** Tem que botar, tem que botar dele na sua live Recuperem a bomba Vamos pescar alguém Entrando, entrando na bola Entrando na bola Entrando na bola Tô dando ó, cara Tô dando ó Tô dando ó Fogo no botão Foi um sucesso Tela ainda perde É retardado nesse jogo Jogo o dia inteiro Consegue ser ruim Desse jeito Até cheatando Opa, meu cara ejaculado Eu sei, eu sei Eu sei que você quer Sacar o gor Danita, meu querido Mas e se eu te disser Que você pode economizar Comprando ela É isso aí, mané Basta você acessar A portal dos créditos Mané, eu canso de falar pra vocês Vocês não me escutam É f*** Eu sei E adivinha só Se você usar o meu cupom Você recebe mais desconto Na sua compra Poxinho Acheita pix Aceita Poxinho, aceita cartão Aceita Poxinho, aceita xeracar Aceita tudo, mané Aceita tudo, filho Qualquer jeito Se você quiser comprar Você vai comprar Certo, mané Então vai lá Cê é essa descrição Para de dar trabalho Faz a boa pra nós E é isso Segue o vídeo Quatro, o Kukri E as granadas Pô Tem tudo em um só E se você for comprar Exclamação ZP Use o cupom Pãozinho Mané Vai ganhar um descontinho ainda Tá ligado Porra Da p*** Caralho Maluco, maluco Porra Granada Pão A missão foi um sucesso Smoke Flashbang Pão Granada Granada Parou Velho Parou Parou Lá Lanada Plantada Plantada Na A missão foi um sucesso Smoke Granada Granada O inimigo Falta Recuperem A bomba É só um Flashbang Inimigo A missão foi um sucesso Smoke Flashbang O que os caras estão usando PDP gente Que porra é essa O cara está viúva negra De PDP Qual que é a AIDS que ele tem Como aprende a jogar que nem você Jogando Maninho Se você não jogar Você não joga Tá ligado Aí se você jogar Você joga Entendeu É Mané Ai Não vara Não vara Quanto pra jogar Sentiu Tá 100 reais Mano Aí ó Já upei Maninho Olha que jogo difícil É isso aqui Caralho Mano Tem como eu me denunciar Que maneiro É isso aqui 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 Tchau.